Eu vou te falar agora os 5 nomes das pessoas mais lindas Será que o seu nome vai estar nessa lista? Ou o nome de alguém que você conhece? Bora conferir! Em quarto lugar temos Ingrid Em quarto lugar temos Gabriel Em quarto lugar temos Rafaela Em quarto lugar temos Mayara Já aperta aqui pra me seguir e comenta muitas vezes o seu nome pra ele aparecer em primeiro lugar Em quarto lugar temos Valentina